Falta tanta coisa na minha janela como uma praia Falta tanta coisa na memória como o rosto dela Falta tanto tempo no relógio quanto uma semana Sobra tanta falta de paciência que me desespero Sobram tantas meias verdades que eu guardo pra mim mesmo Sobram tantos medos que nem me protejo mais Sobra tanto espaço dentro do abraço Falta tanta coisa pra dizer que nunca consigo Falta tanta coisa na minha janela como uma praia Falta tanta coisa na memória como o rosto dela Falta tanto tempo no relógio quanto uma semana Sobra tanta falta de paciência que me desespero Sobram tantas meias verdades que eu guardo pra mim mesmo Sobram tantos medos que nem me protejo mais Sobra tanto espaço dentro do abraço Falta tanta coisa pra dizer que nunca consigo Sei lá se o que me deu foi dado Sei lá se o que me deu já é meu Sei lá se o que me deu foi dado Sei lá se o que me deu foi dado é seu Sei lá se o que me deu foi dado Sei lá se o que me deu já é meu Sei lá se o que me deu foi dado é seu Vai saber se o que me deu foi dado é seu Vai saber o que me deu quem sabe Vai saber quem souber me salve Vai saber o que me deu quem sabe Vai saber o que me deu quem sabe Sei lá se o que me deu foi dado é seu Sei lá se o que me deu foi dado é seu Sei lá se o que me deu foi dado é seu Sei lá se o que me deu foi dado é seu Na minha janela sobra tanto espaço no abraço Falta tanta coisa na minha janela Sobra tanto espaço no abraço